Ai, pode soltar a coleira das cadelas, quem tá na pista é o pitbull, DJ Pavanelo Ai, o brabo da putaria tá presente porra, e ai Didi Maguina Caralho véi, que vontade de namorar Ué que porra de namorar, eu prefiro a putaria Que porra de namorar, eu prefiro a putaria Dia 12 tô lá no beca, fudendo várias novinhas Dia 12 tô lá no beca, fudendo várias novinhas Ué que porra de namorar, eu prefiro a putaria Que porra de namorar, eu prefiro a putaria Já 12 tô lá no beca, fudendo varas na vinha Fudendo varas na vinha Troquei minha aliança no litro de lança Troquei minha aliança no litro de lança Eu tô solteiro, porra Tacando a cana, 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 pica Tacando a cana, pica nas piranha Tô solteiro, porra Tacando a pica nas piranha Troquei minha aliança no litro de lança Troquei minha aliança no litro de lança Eu tô solteiro, porra Tacando a pica nas piranha Tô solteiro, porra Tacando a pica nas piranha Tô solteiro, porra Tacando a pica nas piranha Pode soltar a coleira nas capelas Quem tá na pista é o pitbull DJ Pavanel Aí, o grabo da putaria tá crescente, porra E aí, DJ Maguina E aí, você sabe quem é? É o canal Putaria dos Fluxo, tá?